Alô, vamos querendo por fim! Olha aí, Alô! Vamos jogar legal, vamo lá! Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo ela vem e fica piradinha Ela desce no salto, a gatinha perde a linha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo ela vem e fica piradinha Ela desce no salto, a gatinha perde a linha Ela desce no salto, a gatinha perde a linha Ela desce no salto, a gatinha perde a linha com o meu patrão Tinta e Bebê